Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal do meu canal. Aí a mãe vai começar a fazer a limpeza da barrigada pra fazer o churiço. Essa aí é a rendinha que fica. Põe também no churiço. Aí agora a senhora tira os miúdos primeiro. Aí agora a senhora vai tirar os miúdos. Aí aproveita tudo, né mãe? E a senhora aprendeu a mexer com barrigada, limpar as coisas com quem? Com minha mãe. É? A avó Carmélia mexia muito com o porco? As crianças estão aqui fazendo arte, ó. Olha os arteiros, ó. Vai filmar e eles param. Ela gostava? E aí fazer o churiço. Então a senhora aprendeu com ela, limpar a barrigada e fazer o churiço só e com ela. Ela ensinou, não é, né? Ensinou? Matar frango também ela ensinou vocês. Eu também. Antigamente se não soubesse mexer com cozinha, não podia casar, né mãe? Aqui, ó. Esse aqui é o coração. O coração onde a faca enfiou, né? Aí, ó. A faca entrou, aí, ó. Essa aqui é a pacuera mole, né? A pacuera mole. E essa é a língua. A língua. Ah, e a língua. Também limpa tudo. E o que a senhora gosta de fazer com esse aqui? Essa aqui pode fazer cozidinho, engiradinho, pode fazer o bifinho, né? E essa aqui é a dura. Hum, essa é uma delícia também. Essa também a gente faz bife, né? Essa aqui é a molinha que a gente gosta de fazer com o bolo de pão. Uhum. E aí é o... Esse aí é o quê, né? O rinho? O rinho. Esse é os rins do porco. Isso. Esse é o mesmo tipo da pacuera dura, né? Da pacuera dura. Olha aí, ó. Esse aqui são os miúdos do porco que a gente fala aqui na roça. Que o rinho. Ó o rinho. Bonito. Hum. O pai falou que ele dá uns 50 quilos, né? Dá, né? Aí hoje matou o porco, tá enchendo o laje. Do banheirinho que tá fazendo ali na cozininha ali. Daqui a pouco vai filmar também, né? Ah. Se eles deixar, né? Porque tem bastante gente ali. Vai que não quer que filma. Não, tá só uma lá. Só um paí. Tá. Esse aqui já tira. Uhum. São dois, né? Dois. Aí separa, porque senão não escorrega. Tá escorregando. Escorrega o coração. Escorrega o coração. Escorrega ele também. Uhum. Uhum. E aí, ó. O Orlando tá arrumando a concreto pra laje. São Miguel quer um banheiro na casinha, né, Orlando? É. Tá cansado de ir até do banheiro? É. Aí ele falou que quer fazer ali na tuia, né? Aí, ó. Tá tudo alegrinho aqui hoje, ó, gente. É festa. Na matança do porquinho. Aí, ó. Meu pai abriu aqui. Ó. Aí vai ter uma cozinha com fogão de lenha aqui. E um banheirinho ali, ó. Ali, ó. Esse aí é o Denilson. Esse aí é o mestre de obras lá de Brasópolis. Ele que faz aí o serviço pro senhor Miguel, ó. Esse aí é o... O marido da minha irmã. Esse também é um milagre de Deus. Aí, tá trabalhando aí. Tá fazendo a lajinha pro senhor Miguel. Porque o senhor Miguel tem que... Tem que ter um pra ensinar ele. Tá aí, ó. Então... Ontem foi dia 22 de maio. Dia do milagre. Dia da graça de Deus na vida dele. Um dia ele conta pra vocês essa graça. Né? Tá aí, ó. Tá aí, fio. Tá aí fazendo. Um banheirinho pro senhor Miguel aqui. O Orlando hoje vai fazer... Vai tá nas duas profissões hoje, Orlando? Vou. Hoje você vai... Depois você vai lá ajudar a mãe. Você gosta de mexer com a barrigada, né? Gosta. Gosta de churiço? Também. É. Comer com nós, né, Orlando? Pior que ferrugem. A gente fala que o Orlando aqui é o filho mais velho da minha mãe. Do meu pai. Deixa eu borrar o que eu tinha rir. Você foi... Adotar ele? É, senhor. Aí, ó. Então tá aí. Depois já que o Orlando for lá... Que eles for fazer a laje, aí eu vou lá filmar eles. Aí, agora só tá tirando a... Desmanchando a barrigada. Desmanchando a barrigada, né? Tá soltando as tripas que a gente fala aqui. Tem que tomar cuidado pra não estourar, né, mãe? Mas aí o pai não tratou dele do porquinho ontem. Pra não ficar muito cheio, né? Tratou só no Orlando de manhã. Põe duas vezes o trato, né? É. Põe o trato cedo e a tarde. Essa aqui é a tripa fina. A tripa fina, é. E esse aqui... Esse aqui é o... É o bucho. Ah, o bucho. Ó, minha mãe tá tirando, tá desmanchando a tripa, ó. Porque tem uma gordura, né, mãe? Mostra aí. Tem tipo de uma... Mas sai inteirinho. É, sai inteirinho. Ó. O Orlando já falou que já querendo ajudar a senhora. E a gente mexendo aqui, ó. Esse aqui é onde fica a urina do porco macho, né, mãe? É. E aqui, antigamente, o povo fazia pra fazer... Pra coalhar o queijo, né? É. Aí tirava a urina e usava só o bucho, né? O coisinho aqui, né? Agora eu tô aqui, eles põem lá dentro. A senhora não sabe o que eles colocavam, né? Não. Então, aí é. Então, tá aí mais uma coisa, né? Que a gente não... Não sabia. Hoje tem o coalho, né? O povo antigo, né, mãe? Agora já conta quase, tanto, né? Uhum. O povo antigo não tinha pra comer, mas a gente tem que fazer isso e virava o que tinha, né? Uhum. Então, você fala assim que muitas coisas, você faz o que você tem. Entendeu? Uhum. Então, eu aprendi muito com minha mãe isso aí. Você fala que você tem. Às vezes, os outros tinham as coisas boas e eu não tinha. Mas você não tem. Então, você tem que ser o que você tem. Uhum. Verdade? Então, tá aí, ó. Então, esse aqui, mãe, é a que saiu da... A gordura que saiu da... Barrigada. Da barrigada, né? Que saiu da senhora desmanchando a barrigada, ó. Saiu inteirinho, ó. Da barrigada, né? Da barrigada, né? E aí, ó. E aí, comenta, comenta, comenta. Agora, vamos olhar a sua. Olha, ó. Tá lavando as... Tá lavando as trepas. O bucho já colocou no limão, né? Aham. Tá no limão. Então tá aqui, ó Estão limpando as trepas Pra fazer o churiço E assim também fazer a linguiça, né? É com essa trepa que a gente faz a linguiça Aí já faz ali, já limpa ali Já corta aqui Já segura ali pra sujeira sair pra lá Já vira esterco, né, Orlando? Já vira esterco Tá aí, ó Aqui, ó Já que a gente volta mostrando como é que faz A mãe vai deixar de molho aqui um tempo, né, mãe? Pra sair o cheiro e ficar bem limpinho A senhora já bate no liquidificador o sangue, mãe? Aquele com a gula, né? Uhum Aí deixa de molho Depois lava de novo Até não tem mais o cheiro, né? Tem o cheiro de limão, né? Limão arde, né? Arde Aí o que você pôs aqui no churiço? Na água No sangue, quer dizer, né? Um farinha Um pouquinho de farinha de milho Um pouquinho de farinha de milho E batida do liquidificador E aí você põe o quê? Qual o tempero que você põe? Agora eu vou pôr Vou colocar a cebolinha Ah, só põe cebolinha Essa aí é a rendinha do bucho, né? E um pedaço de dois E um pedaço de dois, sim Que a senhora já deu uma pré-cozida, né? Uhum Aí tem que ser água quente As panelas de água quente Já estão aqui, ó Um pouquinho de sal Ah, a senhora põe um pouquinho de sal? A água lá é Hum, só põe um pouquinho de sal Eu já vou picar a cebolinha, ó A senhora pica a cebolinha O que mais a senhora põe? Porque a cebola de cabeça E o alho e aquelas outras coisas É, salsinha Eu vou bater aqui Ah, tá Salsinha, cebola de cabeça E o alho, a senhora já bateu no liquidificador Junto com a farinha de milho E o sangue Tá E você, carinha, onde você tá? Eu, eu, eu quero Essa cara de chocolate aí Eu quero Aí, agora só põe a gordurinha A rendinha do bucho E um pouquinho de resmixada Aquela rendinha Tem muita gente que não gosta de chouriço, né mãe? Tem muita gente que não faz Não Mas aqui em Minas faz, né? É gostoso, né? De quando eu era pequena As mães já faziam Nós já acostumamos Aí chegou o ajudante Aqui, o produto Aqui pra mim Ah, vocês vão fazendo barbante Antes fazia na palha de milho É Tecnologia nos ajudou Ah, tecnologia, né? É Isso É, eu fiz de sal Mas o João gosta de doce, né? Aí de área também Gosta também com doce Com erva doce, né? Tem gente que faz com doce Mas eu já fiz uma vez só pra eles Depois não fiz mais Nós gostam mais que o sal, né mãe? O sal mais gostou, né? É É Belice Aí põe tempero a gosto, né? Sal a gosto Auxiliar já sabe tudo, né? Auxiliar Como é que faz? Já lembro de tudo As coisas aí, ó É que eu também Acho que ele gostava de fazer Eu sei se a mãe dele fazia A tia dele, sei lá Fazia não Fazia, né? Não A mãe fazia ou não? Aprendeu com a mãe nada Sua mãe fazia Fazia, eu comi Que bom Mas já viu fazer com doce, Hernando? Nunca viu fazer com doce? Eu já fiz com doce Mas eu tenho que pôr que isso Não vai cair Porque a gente tira Aí depois também é a metade Não pode encher Você não pode não Ah, tá Aí põe só até na metade da tripa, né? Se não encher É que se encher Porque ele Eu sei da história Ele cresce, né? Por causa do pombo Que ainda farinha A farinha encha, né? Aí põe a metade Cadê o bicão? Aquele dia Não foi O bicão foi, né? Aí pega um litro Um litro Um litro de cartão Faz como se fosse um funi, né mãe? É Um funiou Acho que é aqui Que beleza O Luiz serviu agora, Hernando Aí A senhora põe só até na metade da tripa, né mãe? Já deu, Hernando? Não, por favor O que? Essa aqui é grandona, né? Olha, ela é grandona Essa é grandona Não Acho que tá bom, né? Agora tá, né? Aham A água já tá quente, Hernando Pode dar uma lavada, né? Já pôr ali Vai dar uma enxaguada Então já saiu aqui, ó Já tá noite aqui Seis horas da noite Já tá um escuro Nem seis horas ainda, ó Já tá escuro já, ó Ó Ó Escuridão Por causa do tempo tá feio, né? Vendo chover Ficou bom, né? Então vamos experimentar? Esse aqui, ó É, vamos experimentar Vai ser que ficou bom, né mãe? Hum Ficou bom? Ficou Ficou cozidinho, né? Ó Ali, ó Delícia, gente Então Ficou bom, né? Você vai fazer o suan, mãe? O suan e o gosto Já põe gordura, cebola, alho Ah, só a cebola com a gordura, ó Esse fogo é uma beleza E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto